Salve galera do Classe Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma curiosidade, beleza, eu estava verificando aqui os eventos antigos que já aconteceu aqui no jogo, no jogo, o Jardim Oculto, que é lá do Ano Novo Chinês, um evento bem legal que teve alguns dias, e olha aí galera, a árvore que tem aqui neste local, essa é a cerejeira, para quem não sabe, a 16ª temporada vai dar uma premiação, que é um broto de cerejeira que a gente pode estar plantando na base, só que a gente não sabe como que vai ser, como que ele vai ficar na base e tudo mais, e eu já tinha, mano, aí ó, tá vendo como é que ele, olha que da hora, mano, eu já tinha visto essa cerejeira em algum evento e tudo mais, beleza, e decidi trazer para vocês aqui, pois eu achei o vídeo aí no meu canal, vou deixar na descrição a playlist completa deste evento, caso você quiser assistir, tenha curiosidade de saber como é que foi, tá, um evento bem legal, divertido mesmo aí, e bem curto, tá, eu acho que se não me engano aí ficou duas semanas só no jogo, e ele já removeu, tá, então eles trouxeram aí já essa árvore, agora eles só não sabem se vai funcionar, que nem o Grande X comentou lá, tá, eu mandei mensagem para ele no WhatsApp mostrando essa novidade aqui, ele falou, agora talvez o tamanho não seja esse, tá, ela pode ser um pouquinho maior dentro da base, né, que ele até mencionou lá que a de carvalhos e tudo mais, aqui fica a nossa base, ela é diferente da de carvalhos que fica pelo mapa, tá, então, é, mas provavelmente o modelo será esse daqui, tá, agora também uma outra dúvida aí, que até o Lucas, ele comentou lá, né, se quase a gente cortar essa árvore, o que que ela vai dropar, cereja? Não, galera, a gente ainda não sabe, provavelmente será, ou não vai dar para a gente quebrar ela, né, vai ser só de enfeite mesmo, colocou lá, já era, ou, né, no caso vai dropar a sua madeira normal, não sabemos ainda, mas eu já decidi trazer aqui para vocês, para mostrar como que vai ser, mais ou menos, o modelo dela e como que vai ficar o ícone dela no mapa, tá, eu tô gravando, eu tô vendo aqui o vídeo meu, tá, então, aqui, esse evento, tá, era da Mulan, tá vendo, ó, a gente tinha que duelar com, com zumbis aqui e tudo mais, beleza, tinha as recompensas aqui, tá, então, um evento bem legal aqui, mostrando para vocês aqui, voltar mais ou menos aqui onde é a cerejeira, tá, ó, beleza, se caso você quiser ver o vídeo completo, na descrição, um vídeo bem rapidinho, e mostrando para vocês essa curiosidade, agora eu quero saber de vocês aí no comentário, vocês lembravam desse evento aqui, quando você jogou, você chegou a fazer esse evento aqui, o que que você achou, beleza? Deixem nos comentários aí, que a sessão de comentários é muito importante para a gente debater e conhecer aí, falar sobre o jogo, beleza? Se você jogou no canal através deste vídeo aí, deixe aí a sua inscrição, que é muito importante para a gente bater a meta aí de inscritos no canal, e a sua avaliação também é extremamente importante, se não gostou, deixe a sua avaliação também, pois isso daí é importante, e o YouTube, ele, quanto mais interações tem aí no vídeo, ele entrega o conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, tamo junto, um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí